Música Você da área de veterinária e está em busca de uma nova qualificação profissional? Chegou o curso de clínica cirúrgica em pequenos animais. O preparo do animal para o procedimento, anestesias que deverão ser usadas durante a cirurgia e as técnicas necessárias no momento da operação de animais de pequeno porte estão previstas no curso. Fique por dentro desse assunto e aprenda mais sobre clínica cirúrgica em pequenos animais. Inscreva-se agora mesmo pelo site portaleducação.com.br Conhecimento para mudar sua vida. Música